Tocar rápido O sonho de todo guitarrista, até mesmo daqueles que dizem Eu não quero tocar rápido, prefiro muito mais tocar com feeling Mas vamos ser sinceros, bem lá no fundo, todos querem tocar rápido Hoje vamos falar sobre isso, feeling vs velocidade Eu vou te mostrar que um não precisa anular o outro Não é porque você está tocando rápido que você não tem feeling A tradução de feeling seria sentimento Eu nem sei se a pronúncia em inglês é exatamente essa Mas é o que está escrito aqui na tela No fim desse vídeo, eu vou te apresentar 3 formas de aumentar a sua velocidade Por que eu escolhi esse tema? Se você não sabe, eu sou professor de guitarra há mais de 10 anos E em uma de minhas aulas, eu pedi para o meu aluno improvisar E assim que ele terminou o seu improviso, conversamos sobre formas de lapidar e melhorar o improviso dele E por incrível que pareça, a primeira coisa que eu falei para ele foi para ele tocar mais lento Não porque ele não tinha técnica para tocar rápido Ou que ele não conseguisse executar o que ele estava pensando Mas sim pensando na construção do solo Independente se você está criando um solo ou se você está improvisando ele Esse solo deve ser construído porque a música tem o poder de mexer com o sentimento de quem está ouvindo Mas deixando bem claro, na música não existe regra Você está livre para fazer o que você quiser Por exemplo, o solo do Águas Profundas Inclusive eu gravei a minha versão aqui no canal também Esse é um solo que ele já começa fritando total ali Mas ele também tem o seu momento de feeling Onde tem os bends, os vibratos, a técnica bem aplicada Então esse solo do Águas Profundas é um bom exemplo de como começar já fritando Mas eu estou generalizando um pouco mais aqui, beleza? Águas Profundas é um caso à parte, como tem vários outros também Mas não é assim que é a grande maioria dos solos E mano, rapidinho aqui Se você quer evoluir sua técnica, criatividade, improvisação Tocar os solos que eu crio aqui no canal Tem o meu curso aqui no link na descrição, beleza? Bora lá continuar o vídeo Depois dessa conversa com o meu aluno Ele percebeu que ao tocar mais lento Ele conseguia pensar melhor nas notas que ele iria repousar E criar frases muito mais marcantes Às vezes nós queremos mostrar tudo o que sabemos de uma vez só E esquecemos que o ouvinte precisa de tempo Para processar tudo aquilo que está sendo tocado A música é uma conversa E como qualquer conversa, ela precisa de pausas, ênfase, dinâmica Agora falando e focando um pouco sobre a velocidade A velocidade é uma ferramenta poderosa Mas ela é apenas uma das ferramentas no seu arsenal Saber quando usar a velocidade é o que realmente vai fazer a diferença no seu som Aplicar a velocidade de forma inteligente é fundamental para trazer o impacto no seu solo E acredite, eu sei do que eu estou falando Porque só aqui no canal já foram mais de 100 solos que eu criei Foram muitos erros, muitos acertos E a gente continua aprendendo porque a música é uma constante evolução A gente nunca vai saber tudo Eu vou demonstrar aqui para você o que eu estou querendo dizer com tudo isso que eu falei Saca só como que eu formulei esse solo do Tués mais águas purificadoras Eu estou usando de exemplo esse solo do Tués mais águas purificadoras Porque esse solo foi um sucesso lá no meu Instagram Postei ele lá e tem muita gente assistindo, muita gente comentando Então eu vou dar exemplo nesse solo, beleza? Se você analisa bem, todo o começo desse solo eu foquei bastante em bands É uma coisa que muitos guitarristas utilizam Mas você tem que aprender a ter a sua identidade Tem notas em intervalos que com o tempo você começa a sacar quais que encaixam melhor Aqui nessa parte se você analisar, eu utilizei um cromatismo Então geralmente numa música desse estilo é muito raro a gente encontrar um cromatismo Então já é uma quebra de expectativa E justamente por causa dessa quebra de expectativa Esse vídeo teve muitos comentários lá no Instagram sobre esse cromatismo Isso que é uma coisa muito simples foi uma outra coisa que eu criei para dar ênfase Eu peguei uma frase, repeti ela Depois eu fiz ela uma oitava abaixo, a mesma frase E junto com ela eu ainda gravei mais uma guitarra fazendo na região mais grave E aqui chegamos no momento de impacto Que seria a parte rápida do solo Eu fiz um padrão, palhetada alternada Onde eu subi a escala da região mais grave para a região mais aguda E continuando essa frase com uma sequência de ligados Até chegar no auge, que é quando o vocal volta a cantar Dessa forma o solo tem um começo Mais calmo, com mais sentimento O meio do solo é uma preparação Onde tem quebras de expectativas E no final do solo é o auge Viu só como eu pensei nesse solo? Então no fim das contas, tocar rápido não é só sobre impressionar Mas é sobre expressar algo de forma impactante Que realmente enriqueça a música A minha dica para você é Utilize a velocidade com sabedoria, com propósito E de forma inteligente Eu já mostrei para alunos e para clientes que me contratam para fazer solo Que tocar rápido é fácil Porque a gente treina tanto para ficar rápido Que quando você alcança aquilo Você consegue enrolar muito ali no meio do solo Agora você criar um solo que vai ter começo, meio e fim Que vai trazer um impacto para quem está te ouvindo Isso é o difícil Isso é o que você tem que estudar para valer mesmo E se você quer tocar rápido Eu vou te passar aqui o que eu te prometi lá no começo do vídeo A primeira forma de ficar rápido é Se você sempre se desafiar e não ficar na sua zona de conforto Você vai ficar rápido, é inevitável Mas isso vai demorar muito Mas muito mesmo Então se você busca resultado rápido Essa não é a forma A segunda forma de aumentar sua velocidade de forma rápida É você aliar o uso de metrônomo com alguma frase que seja difícil O metrônomo vai ser o seu melhor amigo na evolução Para você perceber essa constante evolução que você vai ter Porque se você estudar sem o metrônomo E sem anotar a velocidade que você está estudando Você vai demorar muito tempo para perceber essa evolução que você está tendo Então como que você vai fazer? Você vai pegar um trecho de uma frase De um solo Não precisa ser uma coisa longa É um trechinho Alguma coisa que você não consegue executar ainda Você vai colocar o metrônomo em uma velocidade bem lenta E vai tocar aquilo com muita precisão E vai aumentando a velocidade aos poucos Você pode ter certeza Que se você tiver persistência Você vai alcançar a velocidade E depois que você alcançar a velocidade Nessa frase que você está estudando As próximas vão ficar muito mais fáceis A terceira forma de ficar rápido É com exercícios focados para a velocidade E esses exercícios eu tenho disponível lá no meu curso de guitarra Então se você quer focar na construção da sua técnica O meu curso oferece um módulo totalmente focado em velocidade E nesse módulo eu vou te passar exercícios Que você vai conseguir dobrar ou até triplicar a sua técnica E se você não tem condições de adquirir o meu curso Cara, segue a dica que eu falei De pegar um solo Escolhe um trechinho ali Que você não consegue tocar E foca naquilo, cara Você vai conseguir chegar lá também Beleza? Se você não concorda comigo Comenta que eu quero saber Se você concorda Também comenta, cara Como que está sendo a sua jornada Quais estão sendo as suas dificuldades Tamo junto Deixa o like Fica na paz Fica na paz Fica na paz